Se a mulher é que delícia, que delícia, se você me lava, vai ser de medo, vai ser do chão, sai 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 do chão. A galera começou a dançar, e pra sua menina mais linda, tomei no card e comecei a falar, eu tenho que passar, mas assim você me mata, ai, você eu te pego, ai, você eu te pego. E delícia, delícia, assim você me mata, ai, você eu te pego, ai, você eu te pego. Você continua então, vai ficar atrás que você me mata, tá vendo aquela lua que brilha lá no céu, Se você me sentir, eu vou buscar, vai ficar, você eu te pego, ai, 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 você eu te